Eu te avisei que ia ser uma vez No momento eu não se apaixonar E olha quem tá perdido o replay Se afogou no chá Foi a hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Eu não tenho juramento Do dentinho que resista A uma sentada dessa Eu te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi a tal de bububu, bububu Tá maluco, quer replay Ai papai, macete Quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi o tal de bububu, bububu Tá maluco, quer replay Ah, macete Macetando, macetando É trem e chão E vem Macetando, macetando Eu te avisei Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá perdido o replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Eu não tenho juramento Do dedinho que resista A uma sentada dessa Eu te avisei Pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi o tal de bububu, bububu Tá maluco, quer replay Ai papai, macete Quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Foi o tal de bububu, bububu Tá maluco, quer replay Ai papai, macete Tu vai sentando É treme chão Vai sentando, vai sentando Uma sentando Haja swing É o swing que você gosta Treme chão